Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e esse é mais um dos vídeos diversos aqui do nosso canal. E ó, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de blogueiras. Isso mesmo, roda a vinheta! E a nossa primeira blogueira é aquela blog Passa Fome. Gente, a blog Passa Fome é aquela blog que tudo que vai comer tem que filmar e postar. Oi meninas, hoje eu tô aqui na sabeteria Quero Beis juntamente com a minha amiga Checa na peteca. Checa? Que nome é esse gente? A gente tem mais que se deliciar com esse sorvete delicioso, mas falei não, não gostei. Oi, oi meninas, tô aqui na sabeteria Quero Beis e ó, tô me deliciando juntamente com a minha amiga. Nossa, de novo? Tudo isso é pra fazer um stories? Eu não gostei, não sou obrigada a postar. Oi, oi meninas, eu tô aqui na sabeteria Quero Beis com a minha amiga Checa. Aham, a gente vai se deliciando com um sorvete maravilhoso, gostoso. Aí sim, agora eu vou colocar as hashtags, né? Com certeza não pode faltar engajamento. Hashtag, boa tarde meninas. Hashtag, hoje pode. Hashtag sorvete. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag. Pronto, postei. Nossa amiga, você já comeu? Deus me... É por isso que a bonita passa fome. E vocês acham que acabou? Hum, hum, ó. Oi meninas, boa tarde ó. Meu almoço tá lindo, maravilhoso. E gostoso. Meninas, hoje eu tô bem fitness, né? Um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz, feijão e salada. Façam prato igual, me marquem que eu vou estar repostando todos, hein? Porque eu sou influenciadora. E vocês, influenciáveis. Hashtag, tô com fome. Hashtag, bora almoçar. Hashtag, hashtag. Tede! Ó, isso aí, isso aí. Come, Tede. Tem que comer mesmo. Já que ela não quer comer, tu come. Tede, como que... E claro que não poderia faltar aquela nossa blog, gente. Aquela blogueira fake fitness. Sim, aquela blogueira que ao invés de ir pra academia treinar, suar, né? E ir em busca do seu objetivo, a bonita vai pra lá pra fazer um book. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Não, gente. Daí, nessa cena, só dessa entrada dela, dá pra vocês ver que ela não é fitness. Ó a canela dela. Misericórdia! Meu Deus! Misericórdia! E ainda no final, ela posta nas redes sociais com as hashtags. Hashtag tá pago. Hashtag treino top. Treino top. E hashtag projeto fitness. Hashtag projeto fitness. Que projeto fitness, minha gente? Olha pra esse projeto. Volta aquela cena do início lá, como a Vi. Olha esse projeto aí. Que projeto é esse? Parece um calando desfilando. Gostado. E agora, essa blogueira é a melhor. Não, minha gente. Pera aí. É a blogueira recebidos. Ou recepados, né? É aquela blogueira, gente, que ganha recebidos. Só que não. Prontinho, vida. Nossa pizza. Nossa pizza. Você vai lá. Matou o homem. Matou o homem, matou. Vou ter certeza que ele morreu. Os stories? Esqueceu que sou influenciadora digital, mano? Deixa a bonita fazer os stories primeiro. Senão, tu vai se dar mal, meu filho. Então, meninas. Hoje, o meu recebido é o Matheus. A bonita, a bonita, a bonita, a bonita, a bonita. Vou deixar o arroba aqui pra vocês curtirem, contarem muito, viu? Beijos. E a nossa última blogueira, minha gente, é aquela blogue que insiste, ela insiste, ó. Em fazer conteúdo que não tem nada a ver com ela. Bom dia, meninas. Bom dia, Brasil, ó. Hoje eu vou dar uma dica de beleza pra você. O quê? Beleza? Não, minha gente. Eu conto ou vocês contam? E a dica é um boneco pra você arraçar na balada. Estão prontas? Então, vem comigo, vem com a dona. Não vai quebrar essa coluna, ó. E aí, meninas. Estão prontas pra ver a minha make basiquinha pra vocês arrasarem na balada? Ai, gente, eu tô ansioso pra ver. Vai, vai, minha filha. Para de suspense. Mostra logo tua beleza. Ah, Maria. Vamos lá. Vem comigo, vem com a dona. Gostaram, né, meninas? Então, ó. Faça uma make igualzinha a essa. Me marque lá no Instagram. Tenho certeza que vocês vão ficar tão lindas quanto eu. Me marque no Instagram pra me estar repostando, hein? É isso aí. Bom, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe bastante like. Se vocês conhecem outro tipo de blogueira, deixem aí nos comentários, minha gente. Mas, pelo amor de Deus, se inscrevam. Ative o sininho pra não perder as nossas próximas produções. Tá bom? É isso aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ai, meu Deus. Uma curtida. Ai, alguém curtiu meu poste aqui? Ai, mãe. Tem que ser mesmo da tua mãe, minha filha. Tu esperava que seria de quem? Pelo menos a tua mãe tem que te apoiar. Não, eu também te apoio. Porque eu sou teu criador, viu, minha filha? Continue. Você vai conseguir. Tá bom, né? Tá bom, gente. Tá bom. É só o começo. O sonho não pode parar, não. É só o meu começo. Todo começo é assim. Vem comigo. Vem com a dona. Acho que tá bom. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado.